Nada do que ocorreu comigo ontem tem motivação na minha posição de hoje. Com o tumulto, o deputado Heráclito Fortes caiu. Ontem eu questionava o texto. Me abstive na esperança do aperfeiçoamento para hoje que ocorreu. Eu voto sim na certeza de que nós vamos finalmente votar o melhor aperfeiçoamento para esse problema. Ontem eu votei contra a decisão do nosso partido porque eu entendi, eu votei com a minha consciência. Inclusive recebi até ameaça de colega deputado aqui que ia mandar aos 16, 17 anos bandido invadir a minha residência lá em Santa Catarina para ver se era bom. Acredito que não é a solução, mas por omissão dos governos, infelizmente...